A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 11 horas da manhã de sexta-feira para irem na rua Coronel Fleury, no bairro São João, onde uma mulher identificada como Sirlene Maria de Jesus, de 39 anos, teria recebido um golpe de arma branca. Nós chegamos no local, encontramos uma vítima, estava caída no interior da residência, ela apresentava uma grande hemorragia na região do Toros, lá da esquerda, certo? Ela ainda estava consciente, essa hemorragia, provavelmente uma suspeita de arma branca, a gente realizou os procedimentos e conduzimos para o hospital. Nós observamos só uma perfuração, nós chegamos no local e ainda estava conversando. Segundo informações, o possível autor seria João Neto Batista Colares, com o qual a vítima mantinha um relacionamento. Sirlene morreu minutos após dar a entrada no Hospital Regional de Araguaína. O suposto autor tem passagem pela polícia. No dia 23 de março deste ano, foi detido por violência doméstica contra a vítima deste homicídio, Sirlene, que teve sua face riscada com um canivete. Nossa equipe fez a matéria quando João Neto a agrediu, e em entrevista, ela disse que queria justiça, queria que ele ficasse detido porque sabia que se ele saísse da cadeia, iria matá-la. Eu quero justiça, eu quero que ele fique na Marinha da Penha e não saia tão sem a delegacia, porque se você sair de lá, ele vai me matar, ele enjoei, tenho certeza que ele vai me matar. A sua vida está em risco? Está em risco, tenho certeza que está. Isso aí daí vai me matar. Por este crime, João Neto ficou detido apenas dois dias, e o que Sirlene temia aconteceu. Ele havia sido preso já por lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica, crime praticado inclusive contra a vítima do homicídio, pelo qual ele passou três dias preso e foi colocado em liberdade. A prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, no mês de fevereiro. Mas, ele não foi localizado até o momento, há indícios de que pode ter sido ele o autor do homicídio. Vai ser remetido o procedimento para a delegacia da mulher, de proteção à mulher, e vai ser apurado lá. Até o fechamento desta matéria, João Neto não havia sido encontrado. Em vida, Sirlene deixou um conselho para as outras mulheres. Nunca deixei de dar o primeiro tapa. Depois do primeiro tapa, ele quer bater, quer matar, igual ele está fazendo comigo. Não vale a pena mais você aceitar uma assim na vida da gente, não. A gente tem que se amar, mas nunca deixei de dar o primeiro tapa. Se inscreva no canal.